Música Olá, hoje já na atmosfera te apresenta a Praça de Alimentação do Econômico Center. Um espaço renovado para atender a todas as suas necessidades em um só lugar. Restaurantes, lojas e muita diversão pra você. Antes de conhecer todos os espaços por aqui, você confere as dicas das festas da sexta-feira. Tem sexta mais na Veld com Márcio Ferraz. As portas abrem à meia-noite. Debate sobre a escola sem partido. Nesta sexta-feira, uma roda de conversa sobre a proposta Escola Sem Mordaça, a partir das sete horas da noite. Primeiro, diversidade cultural em debate. Na Câmara de Vereadores, a partir das sete horas da noite. Palestra Só a Reencarnação Explica, evento organizado pela União Municipal Espírita de Erechim. Vai ser na URI, a partir das oito da noite. Além de ir às compras, por aqui você pode garantir um café com os amigos ou até um almoço em família. Por aqui as opções são variadas. Antes de eu continuar mostrando pra você esse espaço, fique com o sábado. Jantar Show e Baile com os Monarcas, com a apresentação de Thomas Machado, neste sábado, às oito horas da noite, no CTG Galpão Campeiro. Festa Apaga Luz e Faz Direito, do Direito 2014 da URI. A festa vai ser no Santa Fé, a partir das onze da noite. Festa Junina Faculdade Ideal, de Getúlio Vargas, a partir da uma e meia da tarde. Festa Junina do Colégio Marista Medianeira, a partir das duas da tarde. Arraiá da Família Samy, a partir das duas horas da tarde. Festa Junina na V8, a partir da meia-noite. Tradicional Baile de Inverno, no Clube da Saudade, a partir das onze da noite. Terceiro Baile do Vinho, em Viadutos, neste sábado, a partir das dez da noite, no Salão Social Paroquial, com a animação da banda Gato Preto. Um espaço diferenciado, que certamente vai passar a fazer parte de uma rotina de diversão, entretenimento e muito lazer da comunidade de Erechim. E nada melhor do que saber um pouco mais desse empreendimento, com o gerente de marketing do Grupo Master Junei. O que é que vocês estão buscando com esse novo empreendimento, cheio de novidades? O Econômico Center vem com um novo conceito de supermercado. Ele traz, além do atacarejo, com muita variedade de produtos, com muitos preços bons. Ele traz um mix de lojas, com 14 lojas, onde teremos uma praça de alimentação com restaurante, uma praça de alimentação com café e também lanchonetes. Também teremos sorvete, um quiosso de sorvete e também serviços, assim como a farmácia da Unimed. E também, assim, muito entretenimento para a nossa comunidade, principalmente aqui do Parque das Três Vendas. Gostaríamos, então, de convidar todos os nossos clientes, né, de Erechim e região, que ainda não vieram conhecer a nossa loja. Que estaremos abertos até domingo com essas ofertas que nós temos nessa semana de inauguração, né? E domingo em especial, das oito horas da manhã até as dezenove horas. Tá feito o convite, então, para conhecer o espaço de entretenimento, lazer e comércio do Econômico Center. São 13 lojas, café, restaurantes, sorvetes, lojas de roupas, farmácias, presentes. Tudo para você encontrar em um lugar só. É praticidade, né? Agora, os eventos do domingo, que daqui a pouco tem mais. Quarta Rua Feira Cultural, edição Arraia, na Praça Júlio de Castilhos, a partir das três da tarde. Matinê com DJ Leandro Costa, no Círculo Operário Erestinense, a partir das seis da tarde. Pagonejo do Mosaico, a partir das oito horas da noite. Segundo Concerto de Inverno, da Orquestra Sinfônica Getuliense, será realizado neste domingo, às oito horas da noite, na Igreja Matriz Imaculada Conceição. E segue em cartaz no cinema do Master, mais uma semana, o filme Jurassic World, Reino Ameaçado. Com horários 15 para as duas, 18h30, 16h10 e 21h. Hoje nós ficamos por aqui. Bom final de semana para você. Aproveite as dicas da Agenda Atmosfera e não deixe de vir até o Econômico Center. Semana que vem, tem mais Agenda para você. O carro que você procura há tempos, agora vai ser seu. A Trentin Automóveis selecionou vários modelos das linhas Popular e Top e flexibilizou as negociações. O modelo dos sonhos cabe no seu orçamento. Vem até a loja, na Rua Alemanha e negocie conosco. Vem até a loja, na Rua Alemanha.